Seu moço, sou uma criança viva abandonada Estou lhe pedindo com a mão estirada Me dê uma ajuda, preciso comer Seu moço, eu não sei se é sorte ou se é minha sina Só sei que eu vivo em cada esquina Sem direito à escola, sem direito ao lazer Eu moro num banco de praça, numa calçada E o frio que corre pela madrugada É o que me serve de corretor Seu moço, eu fumo pedindo, mas sem vergonha Eu não uso droga, nem fumo maconha Sou uma criança carente de amor Seu moço, eu não sei lhe dizer se sou fruto do amor Só sei que meu pai e a minha mãe me deixou E hoje eu vivo num mundo sozinho a sofrer Só sei que eu não pretendo ser nenhum vagabundo E também tenho culpa de ter vindo ao mundo Mas como cidadão eu pretendo viver Segura, Dinho Dinho e nossa pisada Homenageando a todas as crianças do meu Brasil Vou dar um forte abraço, meu amigo Cleidson Carpeão Sou Valdir Pimenta Pimenta Cordeonça, vem cá com a gente Eita, coisa boa Segura, Dizão Seu moço, eu sou uma criança Viva abandonada Estou lhe pedindo pra mão me tirada Me dê uma ajuda, preciso beber Seu moço, eu não sei se é sorte ou se é minha sina Só sei que eu vivo em cada esquina Sem direito à escola, sem direito ao alicer Eu moro no banco de praço, numa calçada E o frio que corre pela madrugada É o que me serve de coletor Seu moço, eu vivo pedindo, mas sem vergonha Eu não uso droga, nem como maconha Sou uma criança carente de amor Seu moço, eu não sei lhe dizer se sou fruto do amor Só sei que meu pai, a minha mãe me deixou E hoje eu vivo no mundo, sozinho a sofrer Só sei que eu não pretendo ser nenhum vagabundo Nem também tenho culpa de ter vindo ao mundo Mas como cidadão eu pretendo viver Caprichadinho, Dinho e nossa pisada Ao vivo no forró Valeu!